Galera, vamos lá então falar um pouquinho aqui de ferrovia. Eu tô aqui no trepo aqui da cidade de Coronel Procópio, no Paraná. Eu quero tá demonstrando aqui pra vocês que eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão da dificuldade de desenvolvimento da ferrovia do Brasil, né? Eu falei da questão das medições das pitolas. Olha essa daqui, ó. Ela deve ter no máximo aí entre um metro e meia aí, né? Na verdade, um metro e vinte, por aí. Aí o que que acontece? Aqui já fica próximo a divisa aí com o estado de São Paulo, né? Aí lá em Rolinhos, vou só fazer uma simulação pra vocês. Vamos por lá, é a Fepasa, né? Então lá, por exemplo, as mercadorias que sairiam de São Paulo, ou, vamos falar melhor, vai sair daqui, né? De Coronel Procópio, tivesse destinação de São Paulo. Então, por exemplo, ele seguiria na ferrovia aqui até a cidade de Ourinhos, por exemplo. De lá ele teria que ser descarregado e recarregado novamente pra outro trem de carga aí, né? Justamente por causa da bitola. Se fosse o único tipo de bitola, se o Brasil tivesse optado por um único tipo de bitola, a nossa ferrovia teria que se desenvolver de uma forma extraordinária. Mas, como a gente sempre sabe, as pessoas só pensam em si. No caso dos empresários, aí a grande maioria deles, né? Então, só tá dando esse exemplo aqui pra vocês aqui, né? Que eu já fiz o vídeo lá em Paraná, que acaba falando sobre isso, né? E que o Brasil poderia ter tido um desenvolvimento muito eficiente e efetivo na questão da ferrovia aí, né? Justamente por causa disso, nós estamos prejudicados aí. Porque a gente sabe que a ferrovia tem um menor custo, um melhor aproveitamento, né? Na questão de cargas, tanto de cargas e também levar as pessoas, né? De um ponto a outro. Olha lá o Carangos lá do outro lado e a cidade fica pra lá. Então é isso aí, ó. Novamente aí, ó, tipo de bitola. É isso.